Minhas colegas, meus colegas, uma instituição com as graves responsabilidades e a envergadura do Ministério Público de São Paulo deve estar sempre buscando o seu aperfeiçoamento. Somente desta forma continuaremos a dar as respostas que a sociedade espera de todos nós. Promotoras, promotores, procuradoras e procuradores que muitas vezes somos vistos pela nossa população, especialmente pela parcela mais vulnerável, como a última esperança para que se faça justiça e seus direitos se concretizem. Esse aperfeiçoamento a que aludir passa necessariamente pela democracia interna, uma questão crucial. Por isso, a partir deste mês, a Procuradoria-Geral de Justiça e a Escola Superior promoverão uma rodada de encontros com a classe, para que possamos discutir quais parâmetros devem balizar esse novo arranjo institucional, cujo objetivo é fortalecer ainda mais a nossa instituição. O ciclo MP-SP Diálogos sobre Democracia Interna começa no dia 21 de junho em Piracicaba e prossegue pelos quatro cantos do Estado colhendo subsídios para a proposta que a Procuradoria-Geral de Justiça submeterá ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Eu estarei pessoalmente em cada região para ouvir os colegas sobre quais caminhos trilhar para alcançarmos esse propósito que nos une. Todos nós almejamos um Ministério Público ainda mais democrático, pujante e, consequentemente, ainda mais decisivo na vida daquele em nome de quem exercemos as nossas prerrogativas, o cidadão. Para tanto, eu conto com todos vocês, meus amigos, minhas amigas e, desde já, expresso a mais sincera gratidão. Vamos juntos. Um fraternal abraço a todas e todos.